Vou tomar o seguinte, vocês são só todos, vocês tem dois Papai Noéis? Eu sou mamãe, mamãe. Ah, não, então melhorou. Mamãe não é da zona. Papai Massa, mamãe e noéis. Tá bonita, né? Muito obrigado. Mas eu pensava que eu morrendo de admiração, não é dois Papai Noéis, mas tem mamãe e noéis. Tudo bem, papai, eu quero dicas marciais. Feliz Natal, meu sábado. Feliz Natal, meu sábado. Feliz Natal, meu sábado. Pode, pode. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo.